A paz do Senhor Jesus! Seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Cristão Literário. Eu me chamo Diego Felipe e no vídeo de hoje eu gostaria de fazer um agradecimento a todos os meus irmãos, amigos e familiares que nos parabenizaram, que tiveram a consideração por nossa vida e comemoraram com a gente mais um ano de vida que nós tivemos a oportunidade de completar, tivemos a graça de Deus de completar mais um ano de vida. Eu muito obrigado, eu muito obrigado a você, Ivanilda, que está aqui sempre atrás da câmera, me ajudando, me apoiando aqui no canal Cristão Literário e que também fez bastante coisa, fez uma surpresa, foi uma bênção aqui na minha casa e também os meus irmãos, os alunos, a turma do curso básico em teologia da Assembleia de Deus Bela Vista em Itapiúna. Um grande abraço a todos os nossos alunos, aos nossos professores também que nos ajudam. Muito obrigado aos meus colegas de trabalho ali onde a gente trabalha, na Secretaria de Assistência aqui do município de Itapiúna. meu forte abraço, Deus abençoe a cada um de vocês. Meu muito obrigado. Meu muito obrigado vai também ao meu amigo Felipe Inácio, evangelista Felipe Inácio, que ele me presenteou com dois livros, a proposta do vídeo, falar sobre esses livros, e eu venho aqui apresentá-los a vocês, são as nossas novas aquisições, né, que nós recebemos de presente aqui no nosso canal, e eu gostaria de mostrá-los a vocês. Tem, na verdade, chegou vários livros, tem chegado e eu não tenho mostrado a vocês, mas é porque eu quero fazer um vídeo bem diferente, bem especial, mostrando os meus livros a vocês. Então, tenham paciência, vocês ainda conhecerão muito mais na nossa biblioteca, da Biblioteca do Cristão Literário, ok? Então, eu vou mostrar esses livros a vocês, que é o Comentário Bíblico Wisber. Comentário Bíblico Wisber, né, Warren W. Wisber, que tem a proposição de ser a Bíblia explicada de maneira clara e concisa. São dois volumes, esse é o do Antigo Testamento, que é bem menor do que do Novo Testamento. A diferença do tamanho dos livros, né, Novo e Antigo Testamento. Esse é do Novo Testamento. E fui presenteado pelo meu amado irmão, com esses dois livros. Ele me agraciou com a oportunidade de conhecer as obras do Wisber. Eu não os tinha ainda aqui na minha biblioteca e os tive desde essa semana que passou. O meu amigo, meu irmão, ele me presenteou com essas duas obras. Meu irmão, muito obrigado, Felipe. Qualquer dia desses, gente, eu vou levar vocês lá para conhecer a biblioteca dele. A biblioteca dele é enorme, tem muito livro. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. É um quadro novo que ainda está aí nos nossos projetos aqui para o canal. Quero mostrar para vocês as bibliotecas aqui, tanto a nossa como dos nossos amigos. Vocês tenham paciência aqui com o canal, que com o tempo ele vai tomando forma, como ele vai crescendo também, né, não posso deixar de perder a oportunidade de agradecer aos nossos 300 inscritos. Chegamos à marca de 300 inscritos, né, já estamos aí com mais de 300 inscritos até. Meu muito obrigado a todos vocês que se inscreveram, que se inscrevem no canal. Se você ainda não se inscreveu, então se inscreve aqui no nosso canal. Não esquece de deixar o teu gostei e de também acionar o sininho de notificações, ok? Aqui, as belezinhas aqui, ó, para a gente estudar. Comentário bíblico Willver, de dois volumes. Depois eu farei um vídeo falando melhor sobre essa obra. Ok, meus amados irmãos? Deus abençoe vocês. Um forte abraço. E continue sempre aqui conosco no canal Cristão Literário. Até lá, querendo Deus, em nome de Jesus.